Salve, salve, rapaziada! Seja bem-vindo da Escola de Pipeiros. Meu nome é Luciano. Hoje é dia de pipaterapia. Ontem eu postei um vídeo falando pra vocês como ganhar dinheiro, vendendo o quê? Vendo o quê que eu falei? Vendendo o quê? Armações de pipa. Então, se você não viu esse vídeo, vou deixar esse vídeo aqui em cima. Você pode clicar nele, ir lá, ver esse vídeo e volta aqui pra assistir isso aqui. Então, eu espero assistir isso aqui todo dia. Vai lá no final do vídeo, vai ter a indicação dele também. Você volta lá pra assistir. E aí surgiram dúvidas que eu já sabia que ia surgir e estou gravando esse vídeo pra tirar as dúvidas de vocês. Então, hoje o vídeo vai ser o seguinte. Qual que é o mínimo de qualidade aceitável? O que não pode ter de erro na sua armação? O que não pode acontecer? Quais são os modelos de pipa que você pode escolher? Como você faz pra divulgar o seu trabalho? Como você faz pra vender o seu produto? Tá bom? E aonde você pode comprar as suas coisas? Então, vai ser um vídeo completinho hoje. Vai demorar um pouquinho, mas espero que você assista até o final. E eu tenho percebido que 80% das pessoas que assistem o vídeo não são inscritas nos canais. Nos canais não. No meu canal. Aqui na Escola de Pipeiro. Imagina 80% de pessoas a mais se inscrevendo no canal. Caraca, o canal hoje já está da hora. Então, se vocês estão sempre aqui assistindo, é porque vocês gostam. Se você gosta, a moral, clica no inscreva-se aí, velho. Clica no inscreva-se. Você está ligado que merece a sua inscrição? Você é aluno da Escola de Pipeiro, já pensou que da hora? Aprendendo tudo isso daí, recebendo as notificações. Só clicando aí, inscreva-se, sininho. Pronto, mano. Você vai receber. Toda vez que tiver um vídeo, você... Pô, esse vídeo é legal. Eu vou assistir aí. Se eu não estou a fim de assistir, não vou assistir. Aí, isso aqui é legal. O Luciano vai falar um bagulho da hora. Pô, coloca aí, mano. Se inscreve aí. Que o bagulho ajuda demais. Tá certo? Então, vamos começar aqui. Eu peguei duas armações aqui. Uma perfeita e uma cagada. Então, vamos começar aqui com a cagada. A cagada... Só de bater aqui, você já percebe o erro dela. Tá? A linha aqui está frouxa. A vareta desse lado aqui, ó. Ela tem uma barriga. Eu empurro ela, a linha aqui. Todas as linhas ficam frouxas. Aqui embaixo, aqui, não está bem amarrado. Tá? E as laterais estão com muita linha. Tá vendo? Está entrando muito para dentro. A linha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Dá para ver. Está vendo? Aqui assim. Ó. Muita linha. Muita linha. Então, isso aqui é uma armação que não serve para vender. E é uma armação que eu já encontrei por aí, venderam. O pessoal manda dez legal e as outras todas assim. Aí, você imagina o Luciano chegando em casa, feliz da vida. Tem que ficar colocando a armação no lugar, esticando linha de armação. E daí, eu sei fazer. E pega um cara que não sabe. Ó, eu já estiquei a linha, já arrumei a armação. Falta esticar aqui ainda. Pronto. Já fui ver aqui para ver se ela não está torta. Imagina eu tendo que fazer isso em minha armação. Está errado. Está ligado? Está errado. Isso não pode acontecer. Então, a armação tem que estar bem amarradinha. Vareta, retinha. Amarraçãozinha aqui, ó. Ó, vou colocar aqui de novo. Está vendo? Ó, na beiradinha. Acabamento aqui embaixo, ó. Bem feito. Certo? E toda esquadrada certinha. O cara só passa cola e colar na folha. Então, quando vocês pensarem em qualidade, vou deixar no final desse vídeo, dois vídeos. Fazendo a cruzeta, pouca linha. E rodando a armação com pouca linha. Então, se você tem dificuldade de fazer a armação, assiste o vídeo que vai te ajudar bastante. E aí é só treinar que você pega a manha. Tá? Então, não precisa ter velocidade. É ter paciência e qualidade no seu produto. Primeiro de tudo. Aí você vai me perguntar. Tá bom, Luciano. Entendi isso. Vou treinar. Vou fazer. Como que eu faço para escolher os modelos de pipa? Modelos de pipa tem os que estão em alta. Certo? Eu vou tentar sempre manter vocês aqui no canal atualizados. O que está em alta? Eu fiz um vídeo no começo da pandemia. E essas pipas ainda continuam em alta. São pipas, variações de vandas, de come rato, de carrapetas. Mas essas pipas, murcha, brite, carrapeta, vanda, come rato, pizza. São sempre pipas que estão em alta. Então, elas nunca saem de bordo. Elas sofrem um pouco de variação. Meio centímetro para cima, meio centímetro para baixo. Mas ela não muda. E os tamanhos? Os tamanhos mais vendidos são 45, 50 e 55. São o que o pessoal mais pede. Por quê? Primeiro o pessoal dos campeonatos, que gostam bastante. Nos festivais o pessoal prefere pipa pequena. E são as pipas que o pessoal mais vende nas temporadas também. Porque a molecada consome mais esses tamanhos de pipa. Então, você pode pensar dentro desses modelos e desses tamanhos. Escolher no máximo dois modelos para você trabalhar. E os outros você faz por encomenda, de acordo com o que a pessoa pede. Às vezes a pessoa quer meio centímetro para baixo, meio centímetro para cima. Ou você vai mandar para ela os modelos que você tem. Com as medidas para ela ver o que ela acha. Tá certo? Aí, a terceira parte é você perguntar para mim. Luciano, como eu faço para vender isso agora? Eu vou dar um exemplo. Tem um amigo do Rio de Janeiro. Que eu acompanho o trabalho dele. Ele chama Fael Simões. Fael de Quintino. Ele vende as pipas lá. E toda vez que ele vende as pipas, ele vai lá. Celularzinho na mão. Pá! E aí, pessoal? Estou aqui com o cara. Acabou de comprar minhas pipas. Vou mostrar para vocês aqui. Ele mostra o cara. Tira uma foto. Pá, pá, pá. Já era. Chega lá. Posta no Instagram. Coloca no Instagram. Coloca no Facebook dele. E está divulgando o trabalho dele. Outras pessoas vão ver. Outras pessoas vão querer. Outras pessoas vão chegar até ele porque ele divulgou. Então, é muito importante você ter uma conta no Instagram. Você ter uma conta no Facebook. O Facebook não é muito bom para vendas. Mas ele é muito bom para as pessoas te conhecerem. Para as pessoas verem você. Então, ele amplia rápido a sua participação no meio da pipa. Principalmente os grupos de pipa para você poder mostrar o seu trabalho. Então, é importante. As pessoas só vão chegar a você se você mostrar o que você tem. Se você não mostrar o que você tem, ninguém sabe que você existe. Então, não adianta vir pedir a minha ajuda. Eu não te conheço. Até para mim poder te indicar, você vai ter que mandar um produto para mim. Será que eu sei mandar a foto? Caraca, Luciano. Olha, me divulga aqui. Olha minhas fotos que lindas. E daí? Eu tenho que ver o produto na mão. Não tem como divulgar uma coisa que não chegou até mim. Deu para entender? Então, você precisa de divulgação. Você precisa só de um celular que tirou uma foto e já era. Grava um videozinho ali. Você não precisa ser youtuber. Você não precisa nem mostrar a sua cara. Você pode chegar lá. Olha, estou mostrando aqui minhas armações que eu faço. Olha a qualidade. Olha aqui a beiradinha. Olha, pessoal. Hoje eu vou... Olha, estou fazendo umas armações. Você pede para a sua esposa gravar, sua filha gravar. Já era. Já era. Você consegue fazer numa boa. Vou dizer para vocês. Eu conheço pessoas que começaram a fazer isso que eu falei para vocês. Começou a fazer quintas armações cada dois dias, cada três dias. Aí mil armações por semana. Aí juntava, vendia quatro no mês. Quatro mil armações por mês. Ganhava um trocado. Mil e duzentos reais. Mil reais. Aí comprava mais material. Aí fazia mais. Aí a filha começou a ajudar porque a filha ficou desempregada. Aí o filho começou a ajudar porque o filho achou legal. Dava para ganhar um dinheiro para poder levar para a escola. Levar a namorada para dar um rolê. Aí a esposa ficou desempregada e começou a ajudar o marido. Hoje os caras vivem só disso. Os caras fazem dez mil armações por mês. Fora que fazem pipas ainda por encomenda para vender. Os caras vivem de armação. Ah, mas é melhor vender o pipa. Você consegue vender um pouco melhor. Tá bom. Mas o pipa você vai ter mais trabalho. Vai ter que correr atrás de folha. Vai ter que gastar dinheiro com cola. Vai ter outro trabalho. De repente, você vende na armação. Tem um cara ali que faz a pipa. Você fecha a parceria. O cara vai fazer a pipa para vender. E você vai vender a armação para ele. Olha só. Fechou o negócio. Todo mundo ganha numa boa. Tá certo? Então, divulgação para as pessoas chegarem até você. É isso daí. Aí você vai falar. Luciano, tá bom. Agora eu estou com um problema. Que grave, mano. Eu não tenho material para comprar. Como eu faço para comprar o material? Não vou indicar loja nenhuma. Como eu já falei para vocês. Até porque as lojas são um bando de folgados. As lojas estão todas folgadões. E aí o que acontece? Os caras não querem fazer parceria para ajudar todo mundo. Eles querem só que ajude eles. Então, eles querem que você vá lá na loja dele. E você divulgue eles e acabou. Então, na hora que tiver uma loja, um site, alguma coisa bacana para me divulgar. Pode ter certeza que eu farei. Até lá, se é só ganhar eles, então eu vou ficar sem indicar. Mas vocês podem fazer. Pega o celular de vocês. Entra no Google Maps. No Google Maps, aqui na linha de pesquisa. Você digita assim, pipas. Eu coloquei aqui, pipas. Dá um enter aqui para procurar na lupinha. Aí ele vai rodar lá. Vai carregar. E aí ele vai abrir aqui. Vai abrir aqui. Vai mostrar para vocês os pontos. Pesquise nesta área. Eu acho que ele está dando aqui pelo menos uns 50 quilômetros círculo. Olha o tanto de loja de pipa que apareceu. Está certo? Dentro dessas lojas tem as grandes lojas. E tem as lojas pequenas. Os vendedores ali. O vendedor final. Então, aí eu posso chegar aqui. Bom, eu estou aqui. Pesquise nesta área. Que é a minha área. Aí eu vou clicar ali. Ele vai dar ali. Conforme está aqui. Ele procurou aqui. Tem mais. Olha só. Só na minha área. O tanto que apareceu. Então, quer dizer. Eu vou vendo aqui. Canal pipas. Atacado varejo. Tem o nenê pipas. Tem o mano pipas. Tem o voo livre. Tem o Wagner pipas. Tem a silêncio. Tem o pipa mania Elias. Tem o domínio pipas. Tem. Está ligado? Você entendeu? Vai lá e procura. Você não precisa da minha indicação. Você não precisa da minha indicação de ninguém. Vai lá e vê. Se está de acordo com o que você quer. Liga antes de sair de casa. Ah, Luciano. Mas aqui onde eu moro não tem. Eu já tentei fazer isso. Não tem. Cara, se não tem. Então, eu não tenho como te ajudar. Eu não posso pegar daqui e mandar para você. Eu não posso arrumar um lojista aí para você. Isso não tem como. Isso é impossível. Então, se você não quer fazer o mínimo para você. Que é procurar as coisas que você precisa. Então, cara. Desiste. Vai fazer outra coisa. Porque essas coisas precisam de gente que está disposta. Precisa de gente que quer trabalhar. Precisa de gente que está afim. Entendeu? Então, tipo. Você vai falar. Olha, eu vou fazer seis horas de pipa por dia. São seis horas de pipa todo dia. Você não pode se burlar. Você não pode se sabotar. É seis horas todo dia. Não é porque você está trabalhando em casa. Que hoje você vai fazer amanhã. Não. Querendo ou não. Você tem que fazer. É um trabalho. Para coisa dar certa. Você tem que fazer como um trabalho. Como se você estivesse acordando cedo. E indo para o seu trabalho. Você não pode acordar de manhã. Você tem o luxo de você poder usar a roupa que você quer. Mas já foi comprovado que quando você acorda de pijama e vai trabalhar. Você não consegue trabalhar direito. Então, coloca uma roupa como se estivesse indo trabalhar. Entendeu? E vai lá e faz as suas coisas. Se a sua mente tem essa dificuldade. Caminha por si só, irmão. Caminha por si só. Eu posso fazer até aqui. Entendeu? Até aqui eu posso fazer. Parcerias. Essas coisas. Já faz um tempo que eu estou tentando procurar pessoas que estão dispostas. Estão aparecendo algumas. Mas nada que eu possa chegar aqui ainda e divulgar. O que eu não posso fazer é como eu já fiz. Trazer aqui uma marca de linha. Olha, vocês querem comprar. Tem essa pessoa. A pessoa me manda uma linha de alta qualidade. Um bagulho top para mim divulgar. Aí quando vai vender para vocês. Vende bagulho de boca de bueiro. Entendeu? Porque aí todo mundo começa a mandar mensagem. Pô, Lu, a linha não presta. A linha não corta. A linha está ruim. A linha está saindo a mão. A linha está saindo a cor. Então, tipo, isso não pode. Isso não pode. Entendeu? Então, nenhum tipo de material. Para mim divulgar aqui tem que ser um bagulho top. Tem que ser alguém que vai se comprometer a entregar. Alguém que vai se comprometer a fazer um negócio legal. Alguém que vai dar. Olha, Luciano, comprei essa tesoura do cara que você me indicou. E não tem respaldo. Não. O cara tem. Olha, quebrou a tesoura. Me manda de volta que eu te mando outro. É compromisso. É compromisso. Infelizmente, esse mercado da pipa online, com vendas de site, isso daí é a maior furada por enquanto. Poucas pessoas estão fazendo um trabalho sério. Poucas pessoas conseguem atender os pipeiros da maneira que tem que ter. E o pipa é o único, único, que o material de pipa do site é mais caro do que o da loja. Puta merda, cara. Você vai e compra na Casas Bahia. No site é mais barato do que na loja. Você compra na Americanas. O site é mais barato do que a loja. Você compra no AliExpress. O site é mais barato do que na loja. Agora, no mundo da pipa, não. No site é mais caro do que na loja. Então, mano, tá ligado? Tem uns bagulho aí que tem que consertar. E não sou eu que vou conseguir consertar. São vocês. Porque se vocês param de comprar desses caras, eles vão falir. E vocês vão ter novas oportunidades de montar. um negócio que seja satisfatório. Então, meu papel aqui é esse. Tá certo? E uma outra coisa que eu gostaria de falar para fechar esse vídeo aqui com chave de ouro. Quando você for vender as suas armações, tá? Eu estou ensinando você a vender para outras pessoas que vão pagar o preço que você está pedindo. Logistas costumam fazer, tentar argumentar para você vender mais barato. Você vai vender mais barato para um lojista. Você vai fechar uma parceria. Em vez de você vender 80 centavos, você vai vender a 45 centavos. Só que lembre-se que ele vai vender um real. E você fez todo o trabalho e ele só teve o trabalho de comprar de você para ele revender. Então, eu estou ensinando você a não fazer parceria com o lojista. Eu estou ensinando você a vender o seu próprio peixe. Você tem todo o direito de vender o preço que você quiser e fazer parceria com quem você quiser. O que você não pode é sentir que o seu trabalho não está sendo valorizado. Então, valorize o seu trabalho começando a vender da maneira correta. Então, se o seu preço é 80 centavos, você fala... 80 centavos tem uma margem de lucro de chegar nos 70, mas nunca nos 45 centavos. Entendeu? Então, seja argumentativo você também. Não se desespere. Se um não compra, outro compra. Faça um trabalho bem feito que as pessoas chegam até você. Então, estamos juntos. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Ou então, segue o grupo do Telegram. Lá no Telegram eu estou postando coisas que eu não vou postar aqui por enquanto. Está certo? Mas o pessoal lá está tirando umas dúvidas bem legais que eu nunca falei no canal. Eu vou deixar o link no primeiro comentário desse vídeo. E aqui embaixo também é só você chegar junto lá para poder participar. Estamos juntos. Foi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho